Mina É a minha querida Eu quero você Não abro mão de te amar E continuar Te amando até o final Nunca imaginei Me ver apaixonadamente louco por você Perdido num sentimento sem poder correr E se achar outra pessoa pode se resolver Mas eu sei que é impossível ter que ser você Tanto tempo já venho pensando em dizer Tenho tanto medo de você não me querer A pessoa que eu amo precisa saber E é por isso que eu digo agora é sempre linda Mina Tu é a mais linda Que eu já vi na vida É a minha querida Eu quero você Não abro mão de te amar E continuar Te amando até o final Yeah Uh, 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 yeah Pra existir um grande amor Não precisa de final feliz Só precisa amar Amar sem pensar no fim Menina, tu é a mais linda Que eu já vi na vida É a minha querida Eu quero você Não há mão de te amar E continuar Te amando até o final Final Tchau